Agora eu vou falar um pouco da minha trajetória no jiu-jitsu, como eu aprendi jiu-jitsu, como é que foi isso. Na verdade, na minha casa, se comia, se respirava jiu-jitsu. O único assunto que tinha dentro de casa era jiu-jitsu. Quem ganhou de quem, quem é melhor que quem, quem faz isso, todo mundo tem que ver jiu-jitsu, porque todo mundo ali era preparado para quando chegasse aos seus 16 anos, ir para o Rio de Janeiro e começar a ser instrutor ou ser cobaia dentro da academia, porque era o que sustentava a família, era a academia de jiu-jitsu. Então todos nós íamos em Teresópolis, naquela casa, brincando, estudando, se divertindo e aprendendo jiu-jitsu lá, lá tinha rim, tatame. E quem era o coordenador do sistema do jiu-jitsu, de dar aula de jiu-jitsu, quem era a função de dar aula para ensinar todo mundo de jiu-jitsu, era do meu tio Ed. Ele é que era o head instructor, o cabeça do negócio do sistema do jiu-jitsu. Meu pai já estava praticamente aposentado, não dava aula de jiu-jitsu para a gente, meu pai é mais a parte filosófica, da maneira que a gente tinha que se comportar na vida, de como se dirigir, mas aula, prática de jiu-jitsu, ele não dava mais para ninguém. Eu não peguei a fase que ele era o professor da academia. Quando eu nasci, meu pai já estava morando em Teresópolis, o tio Hélio já era a pessoa que já estava sendo, a pessoa que estava dominando e dirigindo o jiu-jitsu naquela época. Então, meu primeiro professor, quem começou a me ensinar jiu-jitsu foi meu tio Hélio, como a mim e como a todos os meus irmãos, primos, sobrinhos naquela época que viviam lá, era ele que dizia que tinha que fazer o que e como ele ia fazer. Mas os professores principais da academia, os professores que davam aula mesmo, era o Rollis e o Roryon. Então, nós todos ali aprendíamos jiu-jitsu com o Rollis e com o Roryon, que era o nosso professor. E o tio Hélio era o cara que chegava, corrigia, dizia que estava certo, que estava errado, como nós devíamos dar aula, como devia se portar, que monolimpo, aquelas coisas todas, aquela rigorosidade, que ele chegava lá e via se estava tudo funcionando bonitinho, ele acreditava as ordens. E os professores práticos, dando aula do dia a dia, a gente aprendia com eles dois, com o Rollis e com o Roryon. E me ensinaram muito, eu devo muito a eles, cada um, eu acho que eu sou um cara de sorte, porque eu não podia ter tido melhores professores do que eu tive. Tinha meu tio Hélio, que era o papa do jiu-jitsu naquela época, e tinha os dois que ele preparou com o maior carinho. Até que o Roryon se mudou para os Estados Unidos. O Rollis saiu da academia do tio Hélio e foi montar sua própria academia em outro bairro. E ficou na academia do tio Hélio, ficou eu e o Rickson como professores titulares, assumindo a posição do Rollis e a posição do Roryon. E ficamos lá, fiquei lá por alguns anos, dando aula lá. Até que eu fui sair dali, fui dar aula na academia do Rollis, fui ajudar o Rollis, está precisando de ajudante lá. Até que um belo dia, a gente estava no fim de semana, recebo a notícia que o Rollis tinha ido para, ele tinha ido voar de Asa Delta, parece que Asa Delta bateu na montanha lá, ele tinha morrido, quebrado o pescoço, tinha morrido. Foi uma coisa repentina. Recebi um telefonema e falou, ó, Rollis, aconteceu um acidente, o Rollis morreu voando de Asa Delta em Mauá, uma cidade no estado do Rio de Janeiro. Isso foi um choque repentino para todo mundo, porque o Rollis era uma pessoa de um carisma muito grande, deu influência em todos nós. Ele era um líder nato, que na verdade, naquela época, ele era o cara que estava liderando o jiu-jitsu no Brasil, como ele sendo a pessoa que tinha aquele carisma, aquele respeito de ser um grande líder do jiu-jitsu na época. E de repente, ele morre assim, aos 30 e poucos anos, e academia com dois filhos, academia ficou, quem ia assumir a academia dele? Aí a mulher dele me chama e fala, pô, Carlinhos, eu queria que você assumisse a academia lá, e meu irmão Robson também, falou, acho que você que tem que assumir, não sei o que, e os alunos que tiveram a reunião me chamaram e falaram, olha, a única maneira dessa academia continuar sendo, mantendo a gente que está aqui, os alunos mais antigos, né, é se você vir para cá, porque a gente está acostumado com você dando aula, a gente não vemos outra pessoa que possa segurar isso aqui. Fiquei alguns anos lá, dando aula, consagrei a academia, estruturei ela, e resolvi me mudar para um bairro melhor, um bairro mais tranquilo, que é Copacabana, onde era academia, já estava se tornando muito crowd, é como se fosse o centro de Los Angeles, e eu queria me mudar para um lugar como fosse Orange County. Então eu me mudei para a Barra da Tijuca, e passei a criar uma identidade mais, mais ali, daquele bairro, eu dei a Grace Barra, e justamente eu usei o nome Grace Barra, em vez de usar Carlos Grace Junior, porque tinham outros Grace menores, tinham sobrinhos, tinham primos treinando comigo, e eu não queria só valorizar o meu nome, eu não queria valorizar uma entidade, uma coisa de grupo, uma coisa que todo mundo fizesse parte. Então eu usei o nome Grace Barra, porque não ficava focado em uma pessoa só, ficava focado em um grupo. E a Grace Barra foi crescendo, meus alunos foram se tornando faixa preta, eu vivi com aqueles alunos ali, por 10, 15 anos, com aquelas pessoas, os alunos passaram a ser praticamente parte da minha família, porque eu convivia mais com eles do que com a minha própria família. Hoje a Grace Barra se tornou uma associação grande, espalhada no mundo inteiro, e eu tenho pessoas que hoje estão à frente dessa organização. Eu tive que preparar alunos para colocar eles em pontos-chave para, com o pensamento, com aquilo que eu acreditava, eles poderem tocar o meu trabalho, continuar tocando isso, sem que afetasse a principal mentalidade que eu queria criar dentro da Grace Barra. Tudo aquilo que o meu pai, que aqueles professores antigos, eu peguei um pouco de cada um, e que eu construí a minha meta, eu consegui passar para eles, e eles foram os que mais conseguiram se adaptar e mais conseguiram pegar isso a fundo. Então hoje eles são as pessoas que estão dirigindo essas organizações, estão à frente disso, para fazer o jiu-jitsu desenvolver. Isso eu aprendi com meu pai, quando ele colocou meu tio Hélio à frente do desenvolvimento do jiu-jitsu. O meu tio Hélio, naquele momento que meu pai falou, Hélio, você de hoje em diante, você vai dirigir o jiu-jitsu, é porque ele viu na personalidade do meu tio que ele era o cara capaz, naquele momento, para montar aquilo. Meu tio era um general. Ele era um guerreiro, um general que fez o jiu-jitsu crescer, encurtia na cabeça de todo mundo ali, preparou um monte de samurai para poderem enfrentar os desafios que o jiu-jitsu iam vindo. E quando a Gracie Barra começou a se expandir e se tornar outras escolas, eu falei, como é que eu não estou lá nas escolas das pessoas? A Gracie Barra hoje se tornou uma coisa mundial. Como é que tem escolas que eu nunca pude visitar? Como é que eu vou poder, como é que aquele professor lá, como é que eu vou poder ter influência sobre ele, como é que eu vou poder mostrar a ele, como é que a gente ensina o jiu-jitsu aqui, como é que ele vai fazer o que nós estamos fazendo. Então, eu vi o quê? Eu tenho que criar, eu tenho que botar no papel tudo aquilo que eu fazia na minha academia, tudo aquilo que eu faço aqui na minha academia hoje, e preparar pessoas para poderem colocar isso em prática. Então, o que eu vi na Gracie Barra hoje, estes meus alunos que eu preparei e coloquei em pontos-chaves, um dos desafios é esse, é nós aqui criarmos currículos, criarmos padrões, tudo que a gente faz aqui dentro e podermos passar para todas essas academias, para elas poderem ter o mesmo benefício que nós usufruímos aqui. Então, isso é um desafio, isso é uma coisa que se fosse pensar nisso há 10 anos atrás seria impossível, mas hoje nós já estamos conseguindo fazer isso, nós estamos implantando isso, e cada vez mais a minha intenção é que a Gracie Barra, que estiver lá do outro lado do mundo, esteja conectada diretamente com essa daqui, a gente esteja sempre em contato, eles estejam seguindo os padrões que nós estamos seguindo aqui, e que um dia, se um aluno daqui sair daqui e chegar lá, ele vai olhar e falar, poxa, está funcionando igualzinho, estava funcionando lá nos Estados Unidos, ou lá no Brasil, ou as outras Gracie Barra que eu fui. Cada vez mais eu vejo que eu escolhi as pessoas certas para esse trabalho, esse desafio, que não é um desafio fácil. Falando da minha visão do jiu-jitsu hoje, eu vejo que o jiu-jitsu se desenvolveu muito, está hoje nos cinco continentes, eu acho que isso se deve muito à facilidade de comunicação que nós temos hoje, e vejo o jiu-jitsu como ele, ao mesmo tempo que ele está se globalizando, ele é globalizado e é local ao mesmo tempo, porque cada academia em sua localidade, ela representa aquela comunidade ali, quer dizer, tem aquele contato direto com aquela comunidade, e ao mesmo tempo, essa academia passa a ter um contato e uma visão geral do que está acontecendo no mundo inteiro do jiu-jitsu. E isso capacita, né, uma academia que esteja numa cidade pequena, num lugar longe, com a... sabendo o que está acontecendo numa academia, numa capital, numa academia grande. Então, eu acho que esse intercâmbio, eu vejo o crescimento do jiu-jitsu partir muito em cima desse intercâmbio. Eu vejo os professores hoje de jiu-jitsu já terem uma mentalidade muito mais direcionada para a educação dos seus alunos, de amparar a comunidade onde a academia existe. E eu acho que isso é o lado positivo, é o lado que realmente o jiu-jitsu tem que crescer. E paralelo com isso, eu vejo as competições, eu vejo os atletas hoje, não é mais uma coisa só lá do Brasil, atletas só do Brasil. Hoje tem atletas de ponta nos cinco continentes praticamente do mundo, são atletas de tudo que é lugar, o jiu-jitsu vem se desenvolvendo tecnicamente bem em todos esses locais. Quer dizer, eu vejo, assim, um crescimento do jiu-jitsu hoje mais harmonioso. Um dos meus objetivos hoje é estar vivo para ver o jiu-jitsu, uma academia de jiu-jitsu em cada cidade do mundo. Isso é uma coisa que eu... Todo o meu desenvolvimento em cima do jiu-jitsu, todo o meu trabalho, dá para um dia ver isso acontecer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho